Tchauzinho! Diga a Deus! Mestre de Palminas! Mostre a ele, por favor! Farei o que seja bem! Mestre de Palminas! Mestre de Palminas! Mestre de Palminas! Gostei a ele, por que te escolhi? Mestre de Palminas! Mestre de Palminas! Gostei a ele, por que te escolhi? Mestre de Palminas! Gostei a ele, por que te escolhi? Mestre de Palminas! Mestre de Palminas! Mestre de Palminas! Aborte se aproxima! Você deve morrer com os outros, com medo. Nada, nem ninguém te espera do outro lado. O Spartan tem seu fim. O Spartan tem seu fim. Mestre de um atleta, bastem a ele por quem te escolhi. Doceiro! Não há um atleta, não há um atleta. Não há um atleta. Não há muito tempo. Passe de paz... Você está exposto... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL